O segmento empresarial no país busca ampliação dos negócios. A diminuição de custos, no entendimento de muitos empreendedores, é condição importante na retomada de investimentos. As novas tecnologias estão alinhadas com esse pensamento da classe empresarial e oferecem produtos com vantagens agregadas. Um sistema de pagamento que ajuda o empresário a economizar na conta de energia elétrica é a novidade do mercado. O sistema SunPay parece uma maquininha tradicional, pois aceita cartões convencionais de diversas bandeiras, faz pagamentos de contas, recarga de celulares, antecipação de vendas e muitos outros serviços. O diferencial é que através do programa de benefícios do Prospera, a maquininha oferece descontos nas faturas de energia, de internet e de telefonia. A gente acabou de montar uma nova fintech, é uma novidade no mercado, uma nova empresa de e-mail de pagamento, no qual quanto mais o cliente utiliza a nossa maquininha de e-mail de pagamento, mais desconto ele passa a ter na fatura de energia. Qual é o segredo disso? O segredo é levar para o nosso cliente mais prosperidade, mais possibilidade de ele ter economia, e dessa forma poder investir mais no próprio negócio que ele tem. E como que a Sampey proporciona essa economia para o seu cliente? A Sampey também tem, além da própria fintech de e-mail de pagamento, uma Enertech na área de energia renovável. É através da nossa empresa de energia renovável, que a gente provee crédito na energia, para que a gente possa fazer esse cruzamento de energia renovável e e-mail de pagamento, e dessa maneira levar esse benefício ao nosso cliente. Os descontos são possíveis, porque a Sampey opera também usinas fotovoltaicas. Por meio delas, dependendo das operações do empresário, ele pode ter muitos descontos, segundo o sócio proprietário dessa empresa de tecnologia. Nosso cliente, dependendo do movimento que ele tiver na nossa máquina, quanto mais ele estiver presente com o nosso meio de pagamento, ele pode chegar a ter 100% de desconto na fatura de energia. Esse empresário do ramo de materiais para a construção já adotou o novo sistema de pagamento. Para ele, a ideia de economizar em energia elétrica agradou bastante. É, a gente procura o melhor para a empresa, né? Ainda mais agora que, querendo ou não, o governo atrapalhou um pouco. Automaticamente você tem que correr para a economia, e para que a loja não perca aquela credibilidade em preço, em várias outras coisas que a gente pode oferecer para o cliente. Diminuir os custos de energia elétrica, então, foi uma boa pedida. É, sim, porque a taxa que você paga é a mesma coisa que as outras companhias de máquinas. Mas a questão é que você pode estar batendo na CPFL, né? Que hoje, querendo ou não, é uma quantidade até equivalente boa para a empresa. Então, economizando, com certeza, melhora em tudo, né? O que você tem que fazer, né? Mas a questão é que você pode usar aqui. Eu vou dar uma pesquisa de que eu vou fazer com o tempo, né? Então, esiste um tempo que eu vou fazer com o tempo que eu vou fazer. E esses pontos altos, né? Mas, enfim... Mas, enfim...